Entrou em vigor no dia 5 agora desse mês uma lei que regulamenta o transporte de passageiros no Brasil e que deixa aí a fiscalização mais rigorosa, viu? Tá curioso, quer saber o que mudou? Então vem comigo aqui ó, na tela do Alerta. A infração passou de média a gravíssima e é punida com multa e remoção do veículo para o pátio credenciado. No caso do transporte de estudantes, o valor da punição é ainda mais alto. Sobe de R$ 293,47 para R$ 1.467,35. A lei entrou em vigor no dia 5 deste mês. Antes era o veículo retido e sanado a regularidade e ele ia embora. Tínhamos uma multa média, passou-se para multa gravíssima e sete pontos na habilitação do condutor. E essa retenção passou a ser remoção. O veículo será prendido, removido para o depósito do Estado. Isso é uma mudança bastante enérgica, com bastante vigor, de forma realmente a punir aquele condutor que realmente vai se arriscar a fazer esse tipo de transporte sem a devida autorização do órgão competente. Para ser considerado um transporte regular, os veículos devem estar com a documentação em dia. Devem ser apresentados aos órgãos de fiscalização o CRLV do carro, aferição de tacógrafo, cartão de autorização da CETRA, cadastro da NTT, apólice de seguros, certificado de segurança veicular emitido pelo Denatran, laudo de inspeção técnica e certificado de empresa turística. Além disso, os contratos sociais e os documentos da empresa precisam estar em dia. Aqui nesta empresa, os veículos passam por vistorias semestrais e anuais. Segundo o proprietário, o aumento no rigor da lei pode ajudar a coibir o transporte clandestino, mas ao mesmo tempo pode trazer prejuízo aos pequenos empresários. Os empresários de juiz de fora da região, nós somos favoráveis sim às fiscalizações, pois elas inibem e coibem o transporte clandestino. É o que nós não fazemos, o transporte irregular. Nós transportamos passageiros dentro da legislação. Quando ela é muito abrangente ou então muito severa, com certeza nos traz prejuízo. De acordo com a polícia, a lei ter se tornado mais rigorosa é uma forma de preservar tanto os passageiros quanto os próprios motoristas. Faça contato junto à empresa, verifique se essa empresa realmente é cadastrada junto ao DR em se tratando de viagens intermunicipais e a NTT em se tratando de viagens interestaduais. Ou até mesmo, quando pessoa física, verificar através da placa do veículo junto ao DR para saber se aquele veículo realmente é cadastrado, para ele não ter o dessabor depois de ter a viagem interrompida e o compromisso aí perdido por conta de erro da empresa que foi contratada. Muitas das vezes, veículos que não são cadastrados, são veículos em péssimos estado de conservação e segurança, colocando em risco a todo momento os passageiros que ali estão sendo transportados. Então, quando se trata de veículo cadastrado, há uma inspeção periódica pelo DR, pela Prefeitura de Juiz de Fora, enfim. Então, é um serviço mais garantido e mais seguro.